Atenção é o seguinte, ali na frente é o lixão, eles vêm em pouco que não tem o momento de colocar, senão vão colocar nas estradas, aí toca um fogo, bateu um fogo, aí ó, aqui não tem uma cerca que presta mais, o que é que acontece? Aqui é o lixão, aqui é o cenário que o lixão deixa, nas terras dos proprietários aqui ó, o que é que acontece aqui com nossa terra? Aí quem é que vai ficar com prejuízo? Seu secretário, seu prefeito, seu responsável pelo lixão, aí ó, se fosse uma cidade que existisse justiça, os culpados vão ser punidos, no meio ambiente, não sei porquê, mas deveria ser punido, porque o que é que aconteceu aqui com os pés de manga, Esse pé de manga, esse pé de manga, esse pé de manga, ele vai dar Sem pé de manga Tchau, tchau.